Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira edição do Plenário, neste dia 20 de fevereiro de 2024, começamos essa edição falando e fazendo um resumo de tudo que foi discutido no Plenário pelos deputados estaduais e a gente já começa trazendo uma reivindicação de estudantes do município de Nossa Senhora do Socorro, um assunto que basicamente tomou conta de todas as, de todo o parlamento no dia de hoje. E eu convido a deputada do PSOL, Linda Brasil, a senhora que falou no pequeno expediente, fez questão de reforçar no grande expediente a necessidade de que essa reivindicação dos estudantes possa ser avaliada com mais carinho, com mais cuidado, por parte do Governo do Estado. Seja muito bem-vindo. Sim, e que a gente solicita que seja revista urgentemente. Ficou acertado de amanhã ainda, para o secretário da Educação ir lá conversar, mas a situação é que não tem condições dos alunos, principalmente desses povoados, que estão reivindicando o direito que é essencial, que é o direito de locomoção para chegar às escolas. E essa mudança de entrega do cartão e a retirada dos ônibus está prejudicando. A gente começou o ano letivo e esses alunos estão tendo dificuldade de ter acesso à educação por causa dessa iniciativa, que não foi discutida com a comunidade, que não foi planejada. Espero que o secretário da Educação reveja urgentemente e que volte atrás dessa decisão, porque eu tenho certeza que além desses alunos e alunas dos povoados de socorro, outros municípios, outros estudantes estão sendo também prejudicados. Deputada, como hoje o assunto basicamente foi utilizado na tribuna por todos os parlamentares, hoje a gente vai agradecer a senhora de uma forma muito rápida a participação, para que os outros parlamentares possam colocar também os seus pontos de vista em relação a esse assunto. Mas muito obrigado por nos atender. Sim, e hoje eu só queria ressaltar, a fala que eu trouxe no grande, que é o dia de conscientização contra o uso de drogas e o alcoolismo e o álcool. Então é uma data muito importante de conscientização para a gente prevenir, não só a questão de doença, mas de acidente e de violência contra as mulheres. Então é isso, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Até amanhã, porque amanhã tem dia de votação. Exato, até amanhã. Está aí, portanto, a deputada Linda Brasil. Esse também é o assunto envolvendo, já que vários pais, estudantes estiveram acompanhando a sessão plenária das galerias. Esse também foi basicamente o tema de abordagem no pronunciamento do deputado Marcos Oliveira. Ele que tem colocado e colocou durante a sua explanação a importância de ver e ter o cuidado, já que não são só adolescentes. Há crianças também dependendo e necessitando desse transporte. Olha, a obrigação do Estado é garantir o ensino e garantir que a criança e o adolescente, ou seja, o aluno, chegue em segurança à escola e saia da escola até a sua casa em segurança. Quando você vilipendia para que o transporte, ele seja através do transporte público intermunicipal, ou seja, da Grande Aracaju, dessa metrópole chamada Grande Aracaju, você tira um dos fortes requisitos que é justamente a segurança. Você está dizendo que essa criança que vai para a escola estadual, ela vai ter contato com o mundo, ela vai ter contato com o transporte público que todas as pessoas utilizam e aí você não controla mais que essa criança chegará à escola em segurança, sairá da escola em segurança até a sua casa. A gente já ouviu diversos crimes, relatos que ocorrem quando o Estado garante essa segurança. Imagine quando você soltar uma criança de 10, de 9, de 7, de 8, de 12, de 11, para que ela pegue o busão que não passa na hora certa, que chega na escola na hora errada. Você vai dar aí uma desestabilização muito grande ao sistema de ensino, notadamente para esse grupo de pessoas e de crianças e de mães e de pais que estão aflitos aqui de Nossa Senhora do Socorro. Então a gente penhora o nosso mandato, alerta ao governador, alerta ao secretário da Educação e resolve essa situação. São contratos milionários com as empresas que fazem esse transporte dos alunos, então é muito fácil resolver quando se quer e quando se tem vontade política. Deputado, a gente pôde perceber que os próprios deputados da bancada governista se colocaram à disposição de ver esse problema resolvido, tamanha a sensibilidade do Parlamento Estadual com o assunto. Inclusive, muito provavelmente amanhã, uma comissão de deputados participe de um encontro com o secretário de Estado da Educação, num dos povoados aonde há mais estudantes requisitando o transporte público. Isso, então é importante essa união, essa junção de forças, porque interessa, obviamente, a todos, interessa resolver e solucionar o problema. E a solução é relativamente simples, é deslocar das empresas que já estão com licitações contratadas o ônibus para essa região e que ele possa fazer o trajeto dessas crianças de forma segura e forneça educação de qualidade, mas principalmente segurança para esses jovens e adolescentes e crianças no Estado do Sergipe. Deputado, muito obrigado pela sua participação. E, diante de várias reivindicações a respeito desse assunto, um assunto que foi trazido no grande expediente pelo deputado Jorge Passos, que, inclusive, se colocou à disposição de conversar com as comissões que foram montadas e que vieram até a Assembleia Legislativa de Sergipe. Este tema também foi aparteado pelo deputado Samuel Carvalho, que tem a sua base no próprio município de Socorro. O deputado tanto se colocou à disposição de resolver, mostrou já ter tido conhecimento do assunto anteriormente e fez questão de, ainda durante a sessão, entrar em contato, por meio telefônico, com o secretário do Estado da Educação, Zezinho Sobral, o qual colocou-se à disposição amanhã no povoado Kissamã e Nossa Senhora do Socorro, junto com outros parlamentares, de ouvir a comunidade, ouvir as reivindicações das comissões que aqui vieram para que esse problema seja resolvido. E um outro deputado trouxe aí uma outra questão no plenário, nessa manhã de terça-feira, abrindo os trabalhos legislativos da semana, que foi o deputado Ibrahim Monteiro. Ele que aproveitou o discurso da deputada Áurea Ribeiro, que comemorou o pagamento do possível piso nacional dos professores pelo município de Lagarto, para fazer uma crítica à situação que vem vivendo o município. Isso mesmo. Eu creio que piso dos professores não é a alegria da prefeita pagar, é um dever dela. E hoje a gente percebeu aqui a alegria da nobre colega deputada, e a gente entende isso, mas a gente sabe que é uma obrigação de todo gestor público manter uma educação decente, com isso pagando salários em dias e com o piso respeitado pela atual administração. Então a gente não vê aqui uma questão de uma grande necessidade da administração, mas sim um dever que a administração tem que cumprir. Deputado, o senhor também falou sobre uma decisão que foi anunciada em primeira instância por um juiz no município de Lagarto, que contraria, digamos assim, algumas posições adotadas pela gestão municipal. Isso mesmo, a gente entende que ordem judicial a gente se cumpre, não se discute. E a administração do município de Lagarto acha que está acima de tudo e de todos. Ontem recebemos uma notícia onde a prefeita Hilda teve o seu nome inserido no cadastro Serasa, teve a sua habilitação cassada e os seus cartões de crédito também não funcionam mais. E o principal, e infelizmente para o município de Lagarto, o FPM também acabou de ser bloqueado por conta da má administração que acontece dentro do município de Lagarto. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto do Plenário e sinta-se sempre à vontade de participar aqui conosco desse resumo do que é feito em Plenário pelos deputados aqui que é o nosso papel no Direto do Plenário. Estamos sendo à disposição. Muito obrigado mais uma vez ao deputado Ibraíde Valmi e o deputado Paulo Júnior também foi outro parlamentar que fez questão de usar a tribuna para falar sobre essa situação dos estudantes de Nossa Senhora do Socorro. Bom dia. Nós utilizamos a tribuna da Assembleia hoje para reproduzir uma reivindicação das mães de alunos lá dos povoados de Nossa Senhora do Socorro que solicitava um apoio que fez uma pauta onde o governo do estado através da Secretaria da Educação suspendeu o transporte escolar em torno de 75 estudantes que residem nesses povoados na zona rural do município de Nossa Senhora do Socorro povoados esses que margeiam ali a BR-235 mas que estudam aqui nas escolas estaduais em Aracaju. a justificativa da Secretaria de que estava retirando o transporte escolar mas estava ofertando o crédito no cartão mais Aracaju para que esses alunos que são crianças entre 7 e adolescentes entre 15 anos utilizassem o transporte coletivo para se deslocarem de suas residências até as escolas. Só que nessas localidades os horários das linhas de ônibus que operacionalizam nessa região não possuem nessa frota horários nas linhas de forma regular então isso prejudicaria e muito e está prejudicando e muito toda a comunidade escolar que está sendo afetada por uma medida arbitrária por parte da Secretaria da Educação então nós juntamente com os deputados da oposição utilizamos a tribuna na manhã de hoje e fizemos um apelo ao Secretário de Estado da Educação para que revisse esse posicionamento e retornasse com esse serviço do transporte escolar até porque são apenas 78 alunos o custo do transporte para operacionalizar esses alunos para transportar esses estudantes é irrisório diante da receita da Secretaria da Educação diante de tudo que é gasto com transporte com os contratos de transporte na SEDUC então fizemos um apelo aqui ao Secretário Zezinho Sobral porque a administração pode rever os seus próprios atos e nesse caso em tela que nós pontuamos hoje na Assembleia é uma medida justa até porque as linhas do transporte coletivo nessa região além de precária com uma frota de ônibus totalmente sucateada os horários das linhas de ônibus nessa região não apresentam uma regularidade como por exemplo São Cristóvão Eduardo Gomes Terminal do Centro em 15 em 15 minutos tem ônibus mas nesses povoados são apenas salvo engano em 3 horários 6 da manhã meio dia e à noite então dificulta a acessibilidade dos estudantes às suas escolas e sem contar que não foi debatido com a comunidade escolar essa mudança foi uma medida imposta pela Secretaria sem uma discussão com a comunidade escolar prejudicando o acesso aos alunos nesse início de ano letivo Deputado o senhor aproveitou o ensejo e inclusive abriu o seu discurso fazendo aí uma deferência a um acordo que foi firmado durante uma das sessões plenárias aqui desta casa no qual o senhor também estava na tribuna falando do desejo de que o governador pudesse sentar para receber o sindicato dos trabalhadores do Detran isso foi feito acordado por um intermédio do próprio presidente desta casa o deputado Jefferson Andrade parece que as coisas encaminharam para um desfecho que atendeu digamos assim a categoria na última semana nós pontuamos antes do carnaval o desejo do sindicato dos servidores do Detran de ser recebido pelo governador do estado para tratar sobre a atualização do plano de cargos e salários da categoria bem como melhores condições de trabalho daqueles servidores na autarquia no caso no Detran eles alegavam que desde janeiro de 23 assim que o governador Fábio assumiu que eles solicitaram audiência infelizmente não obtiveram sucesso ou seja não foram recebidos pelo governador do estado então nós pontuamos aqui na tribuna da assembleia cobrando que o governador recebesse a categoria que fosse instaurada a mesa de negociação para as tratativas da reivindicação da categoria até porque o próprio Fábio assinou uma carta de compromisso com a categoria de que iria corrigir os equívocos que continha no plano de cargo e salário que está vigente atualmente e ao concluir o nosso pronunciamento o presidente da casa deputado Jefferson se comprometeu junto ao governo do estado em intermediar essa essa reunião que aconteceu na última quinta-feira onde o governador apresentou a proposta de reajuste de 30% do salário base bem como atualização do auxílio alimentação referente aos anos de 2023 e 2024 ficando aberta a negociação para uma possível atualização novamente para o ano 2026 então eu participei da assembleia da categoria no último sábado e os servidores do DETRAN eles acataram a proposta do governo e ficou acordado que agora no mês de março o governo encaminharia o projeto aqui para a assembleia legislativa para apreciação de todos os deputados e deputadas então fico feliz porque após nossa cobrança aqui apresentando dados da receita do DETRAN das despesas bem como o valor que o órgão gasta para manter a folha de pessoal dos servidores efetivos do DETRAN o governo se sensibilizou recebeu a categoria e apresentou uma proposta que foi acatada pelo sindicato e também por todos os servidores em assembleia realizada no último sábado deputado muito obrigado pela sua participação no direto plenário e até amanhã porque amanhã promete ser um dia de muitos debates e muitas apreciações de projetos que estarão sendo votados aqui na casa perfeito o presidente também anunciou que amanhã nós teremos votações na ordem do dia com alguns projetos de iniciativa do poder judiciário e do ministério público que estarão pautados aqui na ordem do dia da sessão ordinária de amanhã muito obrigado mais uma vez e a você que nos acompanha no direto do plenário fique sempre ligado aqui na TV Ales porque aqui você não perde nada todo esse resumo de tudo que é discutido e é debatido pelos parlamentares nós trazemos para você por meio desse resumo importante que é o direto do plenário agradecendo a sua participação a sua presença e pedindo a você que nos acompanhe pelas redes sociais através do face do instagram através do arroba TV Alese 5.2 no twitter arroba TV Alese e no QR Code que aparece aí no canto inferior esquerdo da tela você também pode acessar o nosso canal no youtube muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro Tchau